Agora, ainda falando de melhorias viárias, só que em outro local, vamos falar da região ali de Águas de São Pedro, Piracicaba, Águas de São Pedro. Porque a pedido de vereadores de Águas de São Pedro, a professora Bebel pediu uma reunião na Artesp para discutir os acidentes na SP 304. Perfeito. Excelente. Atendendo então um pedido de um grupo de nove vereadores da Câmara Municipal da cidade de Águas de São Pedro, a deputada estadual Piracicabana, professora Bebel, está solicitando reunião com a direção da Artesp para discutir medidas que precisam ser adotadas na SP 304, que liga Piracicaba à cidade de Águas de São Pedro, visando por fim aos constantes acidentes e à insegurança de motoristas que trafegam pela rodovia. O intuito do encontro solicitado é para discutir medidas em função do grande número de acidentes com vítimas que têm ocorrido na SP 304, principalmente entre o portal da cidade de Águas de São Pedro e a rotatória da Chácara da Floresta Escura, que não é duplicado. O assunto foi amplamente debatido na última sessão da Câmara Municipal de Águas de São Pedro, no último dia 13, em função justamente dos acidentes que se têm registrado. Diante disso, os nove vereadores decidiram somar forças e solicitar à deputada professora Bebel que agende encontro na Artesp, para que o problema seja apresentado e também que sejam cobradas medidas junto à concessionária Eixo, a responsável pela manutenção da SP 304. Diante da solicitação, a deputada professora Bebel já encaminhou o ofício ao diretor-geral da Artesp, o senhor André Rodrigues, pedindo o agendamento de reunião o mais breve possível, para que os problemas diagnosticados possam ser apresentados. Muito bom, parabéns, é isso, né? Segurança a todos os moradores que ali usam, né? Os motoristas e moradores que usam a SP 304. Excelente, é isso, é muito importante, muito importante porque é segurança sempre, né? Segurança a todos.